Então, os mega-eventos, como Copa e Olimpíadas, eles são grandes jogadas geopolíticas de visibilidade global. Então, nos remete um pouco ao que você estava comentando aqui no início, das reestruturações produtivas dos anos 70 e dos anos 80, que a gente vai assistir, então, ao cenário neoliberal, em que temos, então, mesmo no welfare state, uma crise de repasses aos poderes locais. Então, a gente vai assistir a reestruturações que vão levar a outros modos de fazer cidade. As grandes metrópoles se aproximam muito da forma empresa, buscando angariar investimentos privados e na forma das parcerias público-privadas, e estabelecer entre si essas grandes metrópoles que são epicentros culturais, estabelecer entre si um regime concorrencial, então, entre Paris, Nova Iorque, Barcelona. E uma das linhas principais desse modelo de fazer cidade, então, é produzir as cidades consideradas globais, grifes de grande destaque, de alta performance, e os mega-eventos entram nessa linha de produzir uma grande visibilidade global. Então, nesse momento, o mundo todo está olhando para o Qatar, o mundo todo está olhando para a Doha. Então, tem primeiro esse aspecto. E um segundo aspecto, ligado ainda a esse quadro, é o fato de que a gente tem, então, nas situações em que a gente tem grandes volumes de capitais excedentes, produzir espaço, produzir território, gera uma onda de modernização, uma onda brusca de modernização e de estabilização desses capitais excedentes. Então, você tem, ativando cadeias produtivas de longo prazo na economia, com investimentos na infraestrutura de acesso, rodoviário, trens, metrôs, aeroportos, e os grandes estádios, e aí vem a rede hoteleira. Então, isso, no caso do Qatar, e também ali ainda na Península Arábica, o caso de Doha, de Dubai, de Abu Dhabi, está ligada à estratégia de diversificação das economias e gerar, então, essa onda de modernização a ponto de mudar o perfil dessas cidades para que elas ganhem esse status de uma cidade global. Então, veja, Dubai já conseguiu emplacar um pouco como essa cidade mundial, e é interessante perceber, quando a gente olha para essas cidades, como elas não fazem muito sentido. aquele senso comum que a gente tem de que a verticalização vai acontecendo porque o espaço está pouco e aí precisa verticalizar, precisa crescer, quando você olha para a paisagem de Doha ou de Dubai, não faz nenhum sentido. Os grandes arranha-céus, eles vêm no bojo desses projetos, nesses anseios coletivos de chegar aos céus, então, os grandes arranha-céus vêm com aqueles vidros verdes, super cafona, e eles disputam, a nossa versão brasileira é Bauniário Camboriú, então, eles disputam qual é o edifício mais alto, e aí vem um outro e colocam uma torre lá em cima para ficar mais alta, que são literalmente delírios tecnicamente viáveis, que eles têm um caráter um pouco ridículo no começo, pela sua cafonice, mas os projetos são persistentes e insistentes a ponto de ter uma virada e começar a emplacar, ganhar essa visibilidade, se tornar, então, esse lugar que vai receber, então, grandes montantes de investimentos públicos e privados. Essa é uma dimensão. Aí a gente tem a dimensão das arquiteturas de grife, como você falou, os mega-eventos incorporam essa dimensão das grandes marcas, então, a cidade ganha essa dimensão de ser uma grife, e ela conta com, então, grandes projetos de aeroportos e de estádios, que também são arquiteturas assinadas, então, um dos estádios de Doha é assinado pelo Norman Foster, que é um lord inglês que projeta em todas as grandes capitais, etc., etc. Uma outra dimensão importante é essa de que essa transformação brusca do território passa, muitas vezes, por processos também ou, então, de superexploração nos países, como a gente assistiu aqui, inclusive no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente assistiu a esse processo, e agora no Qatar, então, um processo de superexploração na construção dos estádios, na construção dos aeroportos e tal, e também, aqui no nosso caso, a gente assistiu, como já se tratavam de territórios consolidados, uma limpeza social brusca, então, a região conhecida no Rio como Vila Autódromo, que era uma ocupação consolidada, que tinha, inclusive, prerrogativas legais para estar instalada naquele local, foi simplesmente toda removida porque aquela região, aquela área, se tornou estratégica para o mega evento. Então, é essa afeição mais inumana, desumana da modernização que vai tratorando o existente, a população local, a classe trabalhadora, enfim, é uma outra dimensão importante, como você estava comentando. E aí Obrigado.